e vamos aqui fazer umas balinhas de genipapo aqui eu tô com uma calda de açúcar já pronta ó coloquei uma xícara de água e uma xícara de açúcar que eu não quero uma bala muito doce aqui está o genipapo eu tirei a polva da semente e eu bati no liquidificador uma trituradinha no liquidificador aí vou jogar aqui dentro ó aí dá um xícara fugir como a calda já está pronta rapidinho vai dar o ponto olha olha que delícia essa balinha de lambeus como diz o outro delicioso aí vou fazer aqui essa balinha de genipapo para vocês enquanto isso que ficar prontinha você se inscreva no canal dê o seu like acompanha minhas receitas na receita jace se você não é inscrito se inscreva quem já é continuando já acompanhando gente dê sugestões o que você gostaria que eu faço para vocês e a gente providencia tá aí olha como já tá ficando bonito tá vendo vocês não imaginam o cheiro que tá esse aqui o aroma que tá subindo aqui fiz essa aqui a gente tem que mexer mexer até dar o ponto uma calda já tava quase pronta ó já tava pronta aí ó tá vendo tem que deixar todo sequinho quando tiver soltando da panela é que vai estar pronto daqui um minutinho eu mostro para vocês soltando da panela e depois eu mostro como é que faz as balinhas deliciosa de genipapo para vocês beijos beijos prontinho aqui pessoal vamos finalizando nosso docinho tá vendo já tô soltando da panela ó ó ó nossos balinhas de genipapo aí eu vou deixar esfriar e vou enrolar todas as balinhas depois passo no açúcar no açúcar de cristal aí vou mostrar pra vocês a beleza tá boa tá boa já ó tá vendo oi gente aqui ó nossa bolinha nossos balinhas de genipapo ficou pronto olha como é que vai ser ó você enrola aqui na mão assim ó aí passa aqui nosso cabelo cristal ó olha que beleza e aqui está ó a balinha isso é uma delícia viu essa balinha de genipapo passa um pouquinho de margarina ou manteiga na mão pra não grudar geralmente não gruda olha como é que fica olha como é que fica prontinho tá prontinho a nossa bala não dá trabalho pra fazer viu você pode fazer essa caminha muito bom que delícia que bom acho que tá bom depois eu tiro o foco pode parar fazer aí gente ó essas balinhas que vocês vão adorar genipapo que é uma cidade que é meio difícil pra achar tá mas sempre se importa genipapo assim pra fazer esses balinhas que é deliciosa pode ir e aí e aí